Boa noite a todos, boa noite pessoal que está assistindo a gente aqui através do Facebook da Rede Liberdade, estamos aqui com mais um programa nessa terça-feira desse carnaval, uma coisa estranhíssima, tanto tempo, mais de 100 anos que isso não acontecia, desde a última pandemia, até para quem não gosta de carnaval, é uma situação bastante inusitada, uma coisa um pouco até assustadora, se não fossem os bloquinhos clandestinos, enfim, a loucura que está cometendo tanta gente aí na sociedade, eu acho que hoje seria uma coisa inédita, a gente só lembra que é carnaval porque tem gente burlando o isolamento no carnaval, mas de qualquer forma eu desejo um bom final de carnaval a todos, que a gente consiga mesmo sem nenhuma folia, a gente consiga ainda ter alguma esperança e se alegrar de que o ano que vem as coisas vão estar melhores, elas precisam estar melhores. A gente viveu aí uma semana complicada, semana passada, uma semana de falta de vacinas, confusão na compra de vacinas, o governo compra ou não compra vacinas, parece que hoje já ficou resolvido que as vacinas do Butantan ficaram, vão ser compradas, eles assinaram o contrato, né? Tem algumas cidades que estão com a vacinação parada, essa angústia aí de ver as pessoas vacinadas, os nossos entes queridos em primeiro lugar, voltaram às aulas, já aconteceram algumas confusões, os professores não estão ainda na lista de prioridades, enfim, é uma angústia por dia, né? Em plena pandemia, um governo Bolsonaro não daria para ser diferente. Não pude estar com vocês no último programa, mas fui substituída pela querida Letícia Salorenzo, que fez um programa lindo, ótimo, ainda não perdi a esperança de dividir um programa com ela, quem sabe ela aceita o convite. E hoje o que a gente vai falar, eu acho que é do tema mais quente da semana aí, que talvez algumas pessoas achem que é cortina de fumaça, mas é uma baita de uma cortina de fumaça, né? Que é o decreto das armas. O Adriano está comigo na técnica, vai entrar aí com a manchete hoje do jornal Estado de Minas, que resumiu, assim, em duas imagens, acho que o grande problema aí dessa semana, né? Bolsonaro quer mais armas, o Brasil precisa de mais vacinas, né? Então, mais uma vez, a gente é obrigado, a gente se vê numa sinuca, numa situação extremamente difícil, a esquerda se vê numa situação difícil, onde a gente tem pautas que não dá para deixar para trás, né? Então, a gente tem uma pauta que é importantíssima, que é a do auxílio emergencial, eles estão jogando aí com uma história doida, que o auxílio não vai ser por cadastramento, vai ser quem recebeu no último cadastro, e os cadastrados vão ser checados, já vi muita gente comentando, e quem ficou desempregado e não recebeu, ficou desempregado depois, não vai receber, então isso ainda vai dar muita confusão, e isso vai ser motivo de uma batalha muito grande, que eu acho que é prioritária na pauta de esquerda, com todos os senões que isso possa ter, com tudo que a gente imagine que vai refletir na popularidade do Bolsonaro, ele vai capitalizar para ele, mas é uma pauta da qual a gente não pode abrir mão, e temos que descobrir mecanismos para fazer com que as pessoas entendam que isso é, foi uma luta de esquerda, é uma batalha de esquerda, a primeira briga vai ser pelo valor, e a segunda vai ser por essas pessoas que vão ficar de fora, né? Aí tivemos uma bomba explodindo aí, na semana que foi o decreto das armas, mas em meio a essa loucura toda, não tem verda, ministro da saúde respondendo a inquérito de negligência com relação à pandemia, sobretudo no caso de Manaus, né? Um contrato pendente de vacina, que são 45 ou 54 milhões de doses, mas acho que são 54 milhões de doses que estão prontas e não tinham sido compradas, portanto não foram distribuídas, e hoje a gente sabe que, principalmente o Rio de Janeiro, foi uma cidade que parou de vacinar, algumas cidades em Belo Horizonte, lá em Minas Gerais também, e aí surge o tal decreto das armas, que a gente poderia dizer que é uma cortina de fumaça, se não fosse tão grave e se a repercussão não tivesse sido tão idêntica em tantos segmentos diferentes, em tantos setores diferentes da mídia e da política, né? A gente acabou vendo tanto a mídia tradicional, e aí nós estamos falando de Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, CNN, CBN, etc., com a mesma opinião, Bolsonaro quer armar os civis, né? E ele mesmo não esconde isso, né? Ele não esconde que a intenção dele é, ele falou lá atrás, quando da invasão do Capitólio, que isso podia acontecer no Brasil, e ele está criando, sim, ele está criando circunstâncias, ele está criando mecanismos para que isso aconteça, logo depois, eu não sei se todo mundo se lembra, mas logo depois de um decreto de pouco tempo atrás, do ano passado, onde ele dificulta a identificação de munição e de armas, né? Ele complementou o decreto, esse decreto que permite esse absurdo aí de quantidade de armas por cidadão, complementou com uma dificuldade, colocando uma dificuldade para que o exército possa investigar essas armas, eu não sei se vocês viram tudo, né? Mas ele tem um pedaço do decreto onde está estabelecido, se o exército quiser fazer uma busca ou qualquer coisa assim, ele tem que avisar com X horas de antecedência, senão ele não pode fazer busca de armas na casa de ninguém, né? Então, aí, o Reinaldo Azevedo, eu acho que foi o cara que esmiuçou melhor isso, tanto no programa dele, quanto aqui nesse Twitter, eu vou só pedir para ficar mais um pouquinho, para a gente poder, para ficar em tela mais um pouquinho, para a gente poder acompanhar o raciocínio, né? Porque tem muita coisa aí que é importante, né? A gente não está falando só do cidadão armado, que pode se armar, e que talvez não seja tão factível assim, porque arma, armamento mais forte, etc., tem um custo alto, mas vai ter alguém financiando isso, né? Eu acho que esse é o grande problema, né? O que está sendo armado não é... O que está sendo montado não é o cidadão sendo armado apenas, né? O cidadão que pode ter armas, o que eles chamam lá de cidadão de bem. Ele está facilitando para que as milícias armem quem eles quiserem armar, para o crescimento dessas milícias. E essas milícias que hoje a gente conhece ali, em alguns setores do Rio de Janeiro, etc., elas tendem a crescer, né? Atiradores podem comprar 60 armas. É uma loucura. Atirador, né? Eu não sei exatamente o que significa atirador, é quem treina, né? Mas, enfim, algumas pessoas poderão ter 60 armas. Caçadores, 30 armas. Eu não sei aonde é que tem tanto caçador assim, mas eu garanto que vai ter muita gente querendo tirar licença de caça. e não precisa da autorização do Exército. Além de não precisar da autorização do Exército, também tem uma dificuldade enorme em rastrear munição. A arma e a própria munição. E a gente vai ter... O que o Reinaldo fala é muito plausível, né? Dez atiradores, ou seja, dez financiadores vão se juntar para formar um arsenal de 600 armas. Isso é muitíssimo mais do que a gente tem notícia, acho que consegue ultrapassar, inclusive, as armas que a gente tem hoje sob controle do Estado, né? O Estado deixa de ser... O Estado, que é o órgão repressor, ele passa a competir com esses órgãos paralelos. E isso é óbvio. Isso vai refletir nas milícias, isso vai refletir no Estado paralelo que essas milícias pretendem armar. Isso vai se refletir no tráfico, obviamente. E eu não sei se eu estou extrapolando e indo um pouco longe demais, mas a gente está praticamente vendo a formação de um outro tipo de tráfico, que é o tráfico de vacinas, né? É uma coisa louca, mas essa história de não vacinar as pessoas e alguns casos foram descobertos, etc e tal, eu não duvido que tenha alguma coisa aí por trás, porque aonde... aonde tem a escassez do produto e o desejo de aquisição do produto, em geral você tem o tráfico. Foi assim com a lei seca, é assim com a guerra às drogas e não é uma situação tão difícil de acontecer se a gente levar em consideração que não tem vacina suficiente para todo mundo. Tem grupos de população que tem poder aquisitivo para comprar vacinas que não estão disponíveis para venda, que isso a gente até comentou num outro momento. Vai chegar um momento realmente que eu acho que a gente vai ser, como eu já tinha dito e comentado, e isso é uma opinião minha, né? Não tem nada fundamentado, mas é uma opinião que eu acho que começa a fazer sentido, a gente vai ser compelido a pedir que a iniciativa privada compre vacinas e nos permita pelo menos ter, obter essas vacinas de um modo listo, já que não tem uma política pública que nos garante a vacinação e a gente ainda vai ter que lidar com essa história de some vacina, não vacina, perda de vacina. A situação começa a sair do controle de uma tal forma que a gente vai até preferir, né? Que o poder público não interfira na questão da saúde, e isso é uma loucura, porque a gente cai no jogo, né? Aí eu estava voltando ao assunto do decreto das armas, e que é uma coisa extremamente perigosa, e eu prestei atenção nos comentários de quase todas as pessoas que eu sigo ali, que eu sigo no Facebook, que tem uma certa representatividade na mídia. No final, o que fica é exatamente isso. Ali, o Orlando Silva também, que é do PCdoB, que vai estar lutando no mesmo front que a gente aí por esse, tentar derrubar esse decreto, ele está usando, ele está, na verdade, nos colocando contra a parede, né? Orlando Silva cita a história da invasão do Capitólio, que isso pode até não acontecer, isso pode até não existir, né? Mas é a pulga que fica atrás da orelha, assim, porque o modo desoperante é exatamente o mesmo, com a diferença que lá nos Estados Unidos as pessoas já têm esse acesso. Mas, montar isso dois anos antes das eleições é um problema sério. E aí é que eu acho que, assim, mais uma vez, a gente vai ter que estar, a gente vai ter que estar muito atento às alianças e aos interesses, a quem interessa esse tipo de decreto hoje, pensando na estrutura da Câmara, na estrutura do Senado, né? Interessa, por exemplo, a qualquer partido político, hoje, que queira lançar um candidato, seja grande ou pequeno ou médio, que está sujeito a esse tipo de ameaça e é uma ameaça explícita, não é uma viagem, não é uma loucura, não é uma apiração, não é teoria da conspiração, né? Ele está armando seus apoiadores, efetivamente, ele está armando seus apoiadores, e talvez não para agir, mas eles podem estar prontos para agir, né? Isso a gente só vai saber quando acontecer. Eu não chegaria tão longe dizendo que o golpe está em curso, mas é sim uma ameaça de violência para permanecer no poder e eu acho que não dá para a gente negar que isso está acontecendo. A última manifestação da Gleisi a esse respeito e a gente está falando das representações dos maiores partidos da esquerda, Boulos se manifestou, Freixo se manifestou, Orlando Silva se manifestou, vários jornalistas de diferentes veículos da mídia também se manifestaram, todos no mesmo sentido, não tem não tem viagem nenhuma quando a gente diz que está sendo armado um exército. Se esse exército tem o único e exclusivo objetivo de tentar um golpe, a gente não sabe se isso vai acontecer, mas que tem toda a cara que vai privilegiar uma indústria armamentista que vai estar ganhando alguma coisa com isso, que vai fortalecer o tráfico, não somente o tráfico de drogas, mas o tráfico de armas, que vai possibilitar sim formar milícias. E se a gente for confrontar isso com o ódio que a gente está vendo sendo explodindo aí com toda essa situação, não é difícil a gente imaginar que a gente está não agir nesse momento, é permitir que isso se configure mesmo como uma ameaça real, e aí eu não imagino de que forma que a gente vai poder sair dessa confusão, nos armando também, talvez, mas nós não temos os mesmos mecanismos de financiamento que a direita tem, são poderes financeiros diferentes, então é por isso que eu acho importante a gente começar a entender quem ganha com isso, quem ganha e quem não ganha, então se partidos ou organizações que tenham seus candidatos, que tenham ideia de lançar candidatos e queiram competir aí nas próximas eleições, certamente vão estar do lado de quem quer derrubar o decreto. É possível derrubar? Renata está me perguntando, é possível derrubar, é possível derrubar tanto derrubar isso via Congresso, Câmara e Senado, não derrubando um decreto presidencial propriamente dito, mas entrando com artigos que impediriam esse decreto, então, por exemplo, uma das coisas que eu vi que eu achei bastante lúcida, mas isso depende apenas, tão somente de vontade política antes de ser judicializado, que nós vivemos hoje sob o Estatuto do Desarmamento. O Estatuto do Desarmamento não foi revogado, ele faz parte do nosso conjunto de leis e o Estatuto do Desarmamento ele vai e se choca, ele vai de encontro a essa loucura toda, então, a princípio isso seria ilegal, acho que a primeira tentativa de derrubar isso vai ser através desse mecanismo dentro de Congresso, dentro da Câmara e do Senado, mas agora é o momento de entender quem é que está do nosso lado para derrubar isso, né, então, antes, antes do, do, de se judicializar, a gente ainda tem mecanismo, sim, mas como é que está o termômetro lá dentro? Quem é que efetivamente vai ganhar com isso? Quem é que vai perder? Não tenham dúvida, estão sendo feitos cálculos ali dentro, né, vale a pena apoiar o decreto, manter do jeito que está, esperar a judicialização que pode demorar, né, esperar isso bater lá no STF, correr o risco de bater no STF e não ter, não ter eco nenhum, ou a gente já consegue unir forças e lutar dentro da seara política, do campo político para fazer com que, com que se derrube os decretos e derrubando o decreto eu não tenho dúvida, ele vai tentar por outros, por outros caminhos e por outros mecanismos, não é porque é uma promessa de campanha, já era uma promessa de campanha porque tinha essa, essa intenção, né, a gente sabe ali da história dos, dos fuzis que foram apreendidos ali na vizinhança, a gente sabe da ligação do Bolsonaro com as milícias, a gente sabe a forma de agir dessas milícias, a gente conhece a ligação que eles têm com essas forças de poder paralelos e a gente sabe o perigo que isso pode representar, né, até eu vou falar só de um caso que é o caso da Marielle que até hoje não foi resolvido, né, ela foi assassinada sabidamente por esse tipo de milícia e até hoje a situação não foi resolvida, vocês imaginem, então, quando as armas não estiverem registradas, as munições não puderem ser rastreadas, as buscas não puderem ser feitas, né, então, se vai existir uma guerra civil, não pode ser que aconteça, pode ser que aconteça, porque a gente não está muito distante disso em termos de motivação, né, talvez em termos de motivo, talvez em termos de efetivação ainda seja um pouco difícil, por não termos forças organizadas para combater, mas com auxílio à emergência, uma pandemia que não tem nada para acabar, uma vacinação que não está acontecendo, uma dificuldade econômica que isso vai trazer, porque o país não vai voltar a crescer, as coisas não vão voltar minimamente a um décimo do que poderia ser enquanto não houver vacinação, por mais que as pessoas estejam entrando em desespero, indo para a rua, indo trabalhar, levando os filhos na escola, etc e tal, não vai se atingir uma situação onde se pode respirar, né, e respirar e tem duplo sentido, enquanto não houver pelo menos metade da população vacinada, que já vai ser um presente, no ideal é 80%, se a gente tiver metade já vai ser ótimo, e desemprego cada vez maior, e quanto mais a economia demora para se recuperar, mais desemprego a gente vai ter, isso não tem dúvida, quanto mais a situação vai ficando difícil, mais desemprego vai ter, investimento aqui, quem é que vai investir num país que está sendo barrado em todos, não pode entrar em país nenhum, né, um brasileiro não, é persona não grata hoje, metade do mundo e só não é no mundo inteiro ainda, porque tem outros países que ainda não estão em campanha forte de vacinação, então estão aí sujeitos, mas pensando-se que esse vírus, cada variante que aparece, o vírus está mais forte, porque isso é o óbvio, né, o vírus vai ficando mais forte para conseguir se reproduzir, isso é biologia, não tem conspiração nenhuma, vai chegar um momento que a entrada de brasileiros em qualquer país significa botar em risco toda uma estratégia de vacinação e de recuperação econômica, né, nenhum país vai se arriscar isso, e muito menos vai investir aqui, correndo o risco de estar perdendo dinheiro num país em pleno colapso, né, não sei se vocês acompanharam, mas quando começou a se produzir vacina, dólar caiu um pouquinho, a bolsa voltou a subir, a bolsa até chegou num patamar interessante, e depois quando essa confusão das vacinas voltou a acontecer, voltou tudo para trás novamente, a gente está com o dólar num patamar altíssimo, né, tem a questão também do auxílio emergencial, de como ele vai ser, isso vai influenciar nas bolsas, mas não é sobre isso que eu estou falando, eu estou falando a respeito de como a imagem do Brasil está sendo avaliada pelo tal do mercado, tanto é que na quinta-feira última, na live do Bolsonaro, ele fez gracinha com o mercado, ah, seu mercado está querendo demais, porque o mercado está querendo se envolver demais, falando para o mercado ter calma, deixar ele trabalhar, uma coisa assim, a primeira vez que eu vejo o Bolsonaro se referir ao mercado como uma coisa que pudesse estar influenciando nas atitudes dele, isso certamente é recado do Ministério da Economia, se isso é bom para nós, provavelmente não, porque os objetivos do Paulo Guedes e da equipe econômica do Bolsonaro são muitíssimos diferentes dos nossos, mas o que a gente tem de fato configurado, né, é que nós estamos, embora a gente tenha um sistema de saúde apto para vacinar, a gente não tem vacina suficiente, não tem vacina inclusive nas principais capitais que dirá nos rincões aí do Brasil, então, quando isso chegar lá, talvez a gente já esteja na terceira onda aqui, isso não é difícil de acontecer, né, é só ser um pouco inteligente para entender que quanto antes se contém a disseminação, menor a possibilidade de ter mutações, variantes ou cepas novas desse mesmo vírus, ao que tudo indica, o vírus está atingindo, ainda não tem estudos suficientes, mas alguns estudos já mostram que além do vírus ser mais transmissível, ele também é mais letal e também atinge uma faixa etária diferente, né, não é mais dos idosos, se a gente tiver que priorizar numa possível terceira onda, as pessoas da faixa etária dos 20 aos 40 anos, que aos 50, né, no Brasil, infelizmente é assim, que a população economicamente ativa, não vai ter vacina o suficiente para todo mundo e não é no Brasil, é no mundo, não tem capacidade de se produzir, eu já visto o que está acontecendo no Canadá, que comprou nove vacinas para cada cidadão e não recebeu nada, tem toda uma briga geopolítica aí por trás dessa história e tem um péssimo gerenciamento geopolítico, acabaram de pedir a cabeça do embaixador da China pela segunda vez, né, então, quer dizer, ao invés de auxiliar as coisas vão atrapalhando, tudo se configura para uma desestabilização popular, né, tudo se configura para isso. E daí, do outro lado, o que a gente tem não é só um exército totalmente comprometido, como a gente viu aí, e uma coisa acaba se entrelaçando com a outra, como a gente viu ali naquele testemunho hediondo do general de Las Boas, a gente tem uma boa parte das forças armadas aí coniventes com o golpe, se são hoje a gente não sabe, mas no passado foram, e eles estão tão imiscuídos no poder, eles estão tão misturados a essa loucura toda, basta ver aí o Pazuello e a vergonha que boa parte do exército está passando com essa gestão estúpida, bífia, né, do Pazuello no governo, e a gente, além de não ter, né, essa, digamos, esse apoio das forças armadas para a proteção da população, a gente também tem a possibilidade de formação dessas milícias, isso é muito rápido, a entrada de armas no Brasil é muito rápido, basta ter dinheiro, né, armas não são vacinas que você tem que produzir e fabricar, elas estão aí, elas já estão em algum lugar, elas já existem ou elas podem ser fabricadas rapidamente, a gente sabe o poder que essa indústria de armas tem, né, poder, grana, penetração e a vontade absurda de entrar num país com potencial enorme de compra de armas e munição, então, a gente está sendo acuado por tantos problemas que está ficando cada dia mais difícil priorizar qual é a bandeira que a esquerda tem que lutar, eu acho que a gente vai ter que lutar e muito ativamente em várias frentes diferentes porque são interdependentes, uma depende da outra, a princípio a gente dizia, não, a prioridade é vacina, aí a vacina enquanto a gente não tem o suficiente é a vacina e o auxílio emergencial que com vacinação e sobrevida, né, pelo menos para as pessoas conseguirem comer, né, bem ou mal comer, a gente consegue manter, né, pelo menos o mínimo de de direitos aí, de condição de vida porque nem a qualidade de vida é condição de vida e agora a gente não tem nem não consegue nem priorizar uma coisa e nem a outra porque a gente tem uma terceira coisa acontecendo que pode fazer desmoronar todo o resto, vocês imaginam o que vai ser então quando se a gente eu não sei se vocês viram aí essa semana acho que foi ontem ou hoje que apareceu no jornal que a popularidade do Bolsonaro já aumentou mesmo com essa pífia vacinação botou a foto da mãe sendo vacinada começou a falar que vacina é legal tá vindo com uma falácia aí de um medicamento de Israel mas não importa muito enfim as pessoas estão vendo ali um pouco de lucidez e isso já faz a popularidade dele aumentar somando o auxílio emergencial que virá a gente não sabe se por dois meses se por três meses serão duzentos reais quinhentos reais seiscentos reais o fato que a gente tem que lutar para que ele venha o maior tempo possível e no maior valor possível idealmente que se mantenha ali os três ou quatro meses como foi o anterior e os seiscentos reais vai ser uma briga enorme a gente vai ter que vai ser um xadrez gigante dentro do congresso e ele vai faturar aí você imagina somando isso um pouquinho de vacina aqui liberando um pouco da vacinação também para iniciativa privada para fazer com que a classe média fique feliz conseguindo liberar o auxílio emergencial e fazendo a economia andar minimamente e as pessoas perceberem que elas estão recebendo etc ele ainda vai ter popularidade e paralelamente está montando um exército é uma loucura todo dia a gente acorda achando que está vivendo um pesadelo e eu acho que a gente está vivendo um pesadelo não tem não fosse só a pandemia que já é pesadelo suficiente a gente tem ainda esse monte de pautas importantes urgentes e que facilmente são sequestradas e que é isso que é mais acho que é mais doloroso inclusive porque são lutas e batalhas da esquerda que estão sendo capitalizadas ou pela direita limpinha ou pela pela própria pelo próprio governo Bolsonaro que eu não sei nem mais como descrever não sei se dá nem para dizer que é direita estamos aí ainda com muitas dúvidas de quem pode ser um opositor forte do Bolsonaro tenho certeza que o PT é um deles mas aí temos também outros outros jogos aí outras outras peças se movendo no tabuleiro PSDB talvez tenha um racha o DEM vai rachar quem vai ficar com quem quem vai ser essa terceira e essa quarta forças aí que vão disputar um terceiro um segundo turno eu não duvido que a gente tenha pelo menos nesse momento aqui estamos falando em fevereiro de 2021 eu não duvido que o Bolsonaro vá para o segundo turno não duvido acho muito difícil ele não ir é presidente tem a máquina na mão tem apoio tem a grana tem o centrão enfim ele também está jogando mas ele tem que estar jogando com mais armas do que a gente dificilmente ele não vá para o segundo turno e a gente tem que o que a gente tem que pautar agora é como é que a gente vai chegar em 2022 não sei nem se a gente como é que a gente vai brigar para se eleger ou para ele não se reeleger mas é como é que a gente vai chegar quando eu falo a gente eu falo a gente cidadão também não só a gente politicamente envolvido com os partidos de esquerda eu falo a gente como cidadão como gente comum gente que está todo dia caminhando na rua que está vendo a miséria crescer as pessoas estão perdendo o emprego as pessoas não estão conseguindo pagar suas contas abram aí os jornais amanhã e vocês vão ver que a gente está o endividamento das famílias e o índice de inadimplência é o maior da série histórica atualmente ou seja as pessoas também estão endividadas enfim é um enigma eu não sei como é que a gente vai resolver mas eu sei que são muitas pautas e que a gente tem que se a gente tem que jogar muito bem porque é um jogo que se a gente perder a gente vai estar arriscando muito com relação a armar a esquerda eu acho que isso é ainda um pouco utópico porque a gente não tem organização para isso porque sabiamente essas organizações todas já foram destruídas lá atrás é uma coisa para se pensar mas antes de se pensar nisso eu acho que temos que reunir todas as forças possíveis para barrar esse decreto só é isso eu acho que aí vai ser uma semana complicada vai continuar sendo uma semana complicada eu vou finalizar aí com vocês com uma imagem que eu achei a imagem mais bacana da semana não sei se todo mundo assistiu a live da Maria Bethânia quem não assistiu já tem disponível aí no YouTube etc é uma coisa que mexe com o nosso sentimento de amor pelo Brasil pela nossa cultura pelo que a gente foi pelas coisas bonitas que esse país construiu acho que eu tenho certeza que a maioria das pessoas que assistiu se emocionou muito porque sentiu essa essa mesma tristeza e quando a Bethânia acho que foi magistral na trilha acho que nenhuma música ali estava fora do lugar mas enfim eu não estou aqui para discutir música eu acho que foi importantíssimo e foi quase um uníssono entre quem estava assistindo eu acho que todos nós queremos vacina respeito verdade e misericórdia misericórdia no sentido talvez menos religioso da palavra ela é uma pessoa mais religiosa mas eu acho que a gente pode entender misericórdia de uma forma mais política e menos religiosa alguém tem que olhar por esse povo alguém tem que olhar pelo nosso povo alguém tem que olhar pelos brasileiros né e eu acho que foi tão lindo tão comovente tão tão no lugar certo eu acho que é a imagem que ficou para mim dessa semana independente de ser uma grande artista é uma pessoa com uma sensibilidade assim rara então eu vou deixar vocês com com a Betânia com a imagem da Betânia aí pedindo vacina respeito verdade e misericórdia e eu espero que a gente que até o fim desse ano a gente consiga pelo menos metade do que está da súplica da Betânia tá bom muito obrigada mais uma vez a gente volta a falar na sexta-feira hoje está nem parece terça mas é terça-feira então na sexta-feira eu volto a estar aqui com vocês muito muito obrigada a todos obrigada a Rede Liberdade obrigada Adriana Renata e Letícia pela semana passada um beijo para todos bom final de carnaval